E o programa de hoje é o programa do Catarse. Eu faço todo o final do mês falando o que está terminando no Catarse no mês seguinte, nos últimos dias do mês em questão. A gente está em janeiro de 2022, então vamos ver o que termina em fevereiro de 2022 no Catarse. O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo que ajuda a vários projetos saírem do papel e serem entregues, e serem criados efetivamente, seja como filme, seja como quadrinhos, livros, jogos. Eu falo sobre quadrinhos, livros e jogos especificamente, mas tem vários outros tipos de financiamento, partes de projetos pessoais, projetos de design e moda, cinema e vídeo, como eu tinha falado, socioambientais, eventos também, eles são, tem uma parte de eventos que dá para fazer acontecer algum evento, seja ele qualquer, fotografia, enfim. É uma plataforma bem legal que vale a pena entrar e conhecer, mesmo que você não esteja com dinheiro agora, mas pelo menos para conhecer como ela funciona, até para quem sabe você mesmo colocar um projeto interessante para as pessoas, apresentar para essas pessoas. Bem, eu não é um programa pago, nunca foi um programa pago, mas eu acho que a plataforma ajuda bastante a nossa produção cultural atual, nas várias vertentes. E aí eu vou começar a falar sobre elas, começando aqui, sobre literatura, Santa Muerte, a editora Cartola, já venho falando dela faz tempo, a editora Cartola, essencialmente ela publica livros através do financiamento do Catarse, e o que ela mais tem são antologias. Santa Morte é mais uma antologia focada no dia dos mortos, dia de los muertos, e aí são vários contos nacionais com um livro de cerca de 200 páginas para, bem, com essa temática. Eu acho que o interessante do lançamento dessas várias antologias temáticas, que não é só a editora Cartola que traz, mas as outras editoras também, é que ela proporciona ou ela possibilita que várias pessoas consigam ter seus contos publicados. E é o primeiro passo de ser um grande escritor, é ter um conto publicado, ter alguém que esteja lendo e que tenha gostado daquilo que você escreveu, te ajudando a querer fazer mais e mais. Então, essas antologias são muito legais por causa disso. Santa Morte, ela tem nove dias para terminar, até o dia 3 de fevereiro, pode fazer o apoio aqui no Catarse. É uma meta flexível, então, mesmo se não atingir a meta total, isso vai ser impresso e vai ser enviado para todo mundo. A meta, as recompensas, a partir de R$ 25,00, a versão digital, a partir de R$ 55,00, a versão física, com envio gratuito para todo o Brasil. Então, o frete já está incluso e a ideia é que seja entregue em junho de 2022, que os livros sejam entregues em junho de 2022. Segundo livro, são dois livros, Lovecraft e as tradições esotéricas e Ruídos Lunares e outros contos insólitos. Ruídos Lunares é um conto, são vários contos, outra antologia, mas da Larissa Prado, sobre literatura fantástica, mas é uma fantasia completamente despirocada e pautada no esoterismo. O Lovecraft e as tradições esotéricas é um historiador que está fazendo um levantamento e uma... como que a partir das criações, a partir dos livros do Lovecraft, que era um ateu, ele nunca acreditou em outros deuses, ou pelo menos na grande parte da vida, ele como escritor, ele não acreditava em nada além do real, além do que ele podia ver e tocar. Ainda assim, ele foi responsável por criar outras religiões. Não ele especificamente, mas as pessoas que leram Lovecraft acabaram criando novas tradições, novas crenças. É muito engraçado como ele vai fazer, é o Lúcio Reis Filho, ele vai fazer esse levantamento de como que isso aconteceu. Achei bem intrigante essa temática que ele acabou pegando. É o resultado de pesquisas iniciadas em 2016, e aqui ele tem alguns exemplos, por exemplo, Michael Aquino, do Templo de Sete, o Anton Lavey, da Igreja de Satã, e o Kenneth Grant, também. São três poentes contemporâneos influenciados pela obra de Lovecraft, que criaram suas seitas e suas religiões. Bem, um evento, na verdade, daria para dizer que é uma investigação sociocultural da nossa contemporaneidade. E o projeto, ele tem método flexível de R$ 25 mil, está com R$ 4 mil, ou seja, atingindo ou não, ele vai ser enviado para todo mundo. O projeto vai até o dia 11 de fevereiro para apoiar, e a partir de R$ 119, vem os dois livros e esse pôster. A partir de R$ 90, você compra os dois livros, e se você quiser um livro ou outro, R$ 59 é o livro do Lovecraft, e R$ 39 é o livro do Ruídos Lunares, da Larissa Prado. O frete, os fretes serão cobrados após o financiamento coletivo no Catars, então ele não está incluso aqui, ele vai ser cobrado depois, quando o produto for enviado. A partir de abril de 2022, pelo menos, é a previsão de entrega. E agora da literatura, a gente passa para os jogos, começando com o RPG As Sete Baladas do Oeste, que é um RPG de Velho Oeste, mas em vários tipos de interpretação. Aventura-se no Velho Oeste entre cowboys, nativos, forasteiros e dinossauros. Aqui são três livros que ele está propondo, O Oeste Jurássico, As Baladas do Oeste, que é o livro básico, e O Oeste Sombrio para um Weird Oeste, no sistema Power of the Apocalypse, quer dizer que usa dados de 20 lados, num sistema de regras mais compatível com o old school. Quer dizer que não tem testes de perícia, mas tem uma forma de interação com o cenário mais direta, mais interpretativa. É uma pegada interessante, aqui você pode encontrar o livro de regras rápidas, ele entrega tudo para vocês, terem um gostinho de como funcionam esses livros, esse cenário. O livro, o livro básico, ele vai ter cerca de 100 páginas, está informando por aqui. E bem, todos os níveis você recebe os três livros, seja a versão digital, a partir de R$ 39,00, seja a versão física e digital, a partir de R$ 59,00. R$ 59,00 você recebe o livro básico, e aí tem outros tipos de financiamento que vão aumentar essas possibilidades. A entrega prevista é para maio de 2022, e até o dia 8 de fevereiro pode receber os apoios. Tem ainda várias metas extras, entrem no projeto que vocês vão conhecer um pouco melhor. E agora o jogo de tabuleiros, Imigrantes da Precisamente Jogos. Esse jogo é um jogo no estilo euro, onde você tem administração de recursos, que é nacional, ele vai se basear no momento da imigração, né? Ele vai trabalhar, cada um dos personagens, cada um dos jogadores vai ser uma fazenda que vai contratar esses imigrantes que estão vindo de diversas partes da Europa. Não só da Europa, mas principalmente da Europa ao longo do final do XIX e início do século XX. Ele tem uma pesquisa histórica bem interessante. Eu joguei o protótipo num desses eventos de jogos de tabuleiro, e gostei muito do jogo. Gostei mesmo. Bem, aqui vocês podem ver um pouco da arte, é uma arte muito bonita. E inclusive tem aqui para 2 a 4 jogadores, dá 2 horas de jogo mais ou menos, acima de 14 anos, ele trabalha tanto com cartas quanto com tiles. O jogo, ele vai ser R$ 499,00, o preço sugerido para as lojas, mas é possível comprar a partir de R$ 399,00. A entrega prevista é para agosto de 2022, e o frete só vai ser cobrado no momento do envio, na época que ele for enviado. Inclusive, existem algumas parcerias da editora, precisamente, com algumas lojas, e é possível pegar diretamente nas lojas, o que você acaba não pagando o frete. O projeto, a meta era de R$ 20.000,00, já bateu R$ 75.000,00, tem várias metas estendidas que já foram batidas, tem outras para serem abertas, e até o dia 10 de fevereiro é possível fazer o apoio para esse jogo. E agora vamos para os quadrinhos, finalmente, Miwa de Hiro Kawahara. O Hiro é um autor que eu venho falando dele várias vezes, ele tem vários projetos no Catarse, mas eles têm sempre uma pegada. Esse é um traço que mistura um pouco de uma influência de animação, mas um traço talvez um pouco mais simplificado, com esse desenho aquarelado. É sempre muito bonito, os desenhos do Hiro são muito bonitos, e tem dinâmicas muito boas, com cenários sempre fantásticos. Um fantástico que beira o realismo, ele toca na realidade, os personagens são tocados pela realidade. Nesse caso da Miwa, ela é uma personagem, uma protagonista que está em coma, e está lutando suas próprias batalhas em mundos fantasiosos dentro da própria mente, que várias vezes tem a ver com o que ela mesmo está passando. Bem, ou passou durante a vida, as memórias dela. É uma ideia, é uma pegada bem interessante, eu gosto muito do autor, e eu gosto muito desse tipo de história que ele se propôs a contar. Aqui vocês vão ter um pouco mais da arte, como que funciona o projeto, o que ele propõe, até algumas páginas que já estão prontas. O projeto, ele é de R$ 45 mil, já bateu R$ 60 mil, então a meta tudo ou nada já foi conquistada. Até o dia 28 de janeiro é possível fazer a contribuição, fazer o apoio para essa revista. O livro vai ter 96 páginas, papel de 7,90 gramas, com capa cartonada, nesse formato mais esticado, mais widescreen, mas não é widescreen, a partir de R$ 57,00, com frete já incluso, com a entrega prevista para março de 2023. Sim, vai demorar um ano para ser entregue. Ele está sendo bastante sincero no tempo que demora para fazer toda essa revista, no tempo de produção de toda a história que ele se propõe. Ele é conhecido de várias outras revistas, tem Últimos Deuses, já comentei no canal. Bem, conheçam o Hiro Kawahara e conheçam o Miwa, vocês assistam o vídeo, vocês vão conhecer um pouco melhor da história. Daí então a gente vai para a coisa do Orlandelli, outro autor que eu venho acompanhando bastante. O livro, na verdade, é um convite à reflexão sobre os dias ruins e os dias piores ainda que a gente tem que enfrentar para sobreviver. A meta flexível, já bateu a meta muito à frente, até dia 28 de janeiro é possível fazer a contribuição, fazer o apoio. Aqui a gente tem, isso aqui foi quando ele lançou, ainda estava na Comic Con, então está esgotado, mas a partir de R$ 45,00 com frete de R$ 12,50, R$ 57,50, vocês recebem essa revista do Orlandelli em casa em março de 2022. Olha só um pouquinho da arte, do que ele se propõe, qual que é a proposta de desenho que o Orlandelli tem. Eu comentei aqui em vídeo mais o mundo de Yang, também é um outro tipo de reflexão mais pautado na aventura. Vamos continuando para Neho, da editora Aventurástica. Eu achei bem interessante essa proposta de história, porque ela lembra os livros-jogos. É uma história de 100 páginas, a primeira parte de 3, a primeira revista de 3 que eles estão pretendendo lançar. E como ele diz, é uma história em quadrinhos interativa no qual você, à medida que você vai lendo, à medida que você vai passando pelas páginas, você tem decisões de ir para um lado e para o outro, matar alguém ou não, salvar alguém ou não. Isso vai determinar qual vai ser o futuro, qual vai ser o fim do seu personagem. É uma proposta que eu acho sempre interessante. A meta flexível de R$ 1.500, ela está muito longe de ser batida, mas como é meta flexível, o produto vai ser enviado de uma forma ou de outra. Aqui até o dia 28 de janeiro é possível contribuir, então tem pouquíssimos dias. E, bem, pela proposta eu acho interessante pelo menos conhecer. Aqui vai falar um pouco do livro, como funciona a história, como é o traço do autor, um traço mais de rascunho com essa colorização. Tem essa parte, por exemplo, dessa paisagem, uma paisagem urbana, uma praça, lembra desenhos de arquitetura. Então, achei interessante o desenho desse autor. A partir de R$ 17,00 vocês recebem a versão digital e a partir de R$ 40,00 com frete de R$ 13,00 para o Brasil inteiro. R$ 53,00 para ser entregue em março de 2022. Continuando para a Jurujuba da Editora Grafite. Já fiz um vídeo, foi ao ar agora, no último sábado. É um livro sobre, é uma história sobre a história da fundação da cidade de São Luís. A tentativa dos franceses de fazer uma, de colonizar essa parte da América do Sul. Depois eles têm sucesso em outras partes, mas aqui no Brasil eles foram expulsos em poucos anos. E esse, a Jurujuba vai contar essa história. O roteiro é do Iramir Araújo, que é um historiador e quadrinista super reconhecido. Ele tem uma vasta produção, já falei sobre várias histórias dele em outros vídeos. E o Ronilson Freire também tem uma arte sensacional. Para vocês terem ideia um pouco da arte e do que vocês vão encontrar nessa história. Esse aqui é o Iramir. E aqui é uma das capas. É a capa provisória porque a revista foi lançada em 2012, inicialmente, lá em São Luís mesmo. E depois, com a ajuda de financiamento estatal. E agora está sendo trazido pela editora Grafite. Bem, aqui é só para vocês conhecerem mais. Depois vocês veem a arte. Eu acho a arte do Ronilson muito legal. E o que eu falei, eu já fiz os comentários sobre o que eu achei da história. Achei ela bastante interessante. E pode ser trabalhada, inclusive, em escola. Porém, ela funciona como uma leitura agradável, sem ser didática. E isso é muito bom para um drama histórico. Bem, ele atingiu 10%. A meta é R$ 35.000. É uma meta flexível, então vai ser impresso de qualquer forma. E até dia 28 de janeiro dá para fazer o apoio. Que ele começa a partir de R$ 59.000. É no fim. Esse era para 72 horas. Mas como a meta está bastante baixa. Ficou R$ 59.000 com frete de 17.000. R$ 76.000. É uma revista de cento e poucas páginas. Numa qualidade que a Grafite já mostrou que imprime. Seus produtos são 120 páginas, 21 por 29. Papel Palemboa de capa, cartão triplex 300 e tal. Enfim, R$ 76.000 para ser entregue em março de 2022. Continuando para Greg, o contador de histórias 6. É a sexta parte de uma série que o Márcio Gotland está fazendo. E tem uma série interessante. Ela é meio antológica. Cada uma ou duas edições fecha um arco de uma história ou de um cenário muito maior. Ela vai trazer histórias justamente contadas por esse Greg. É o último volume da série. Então, ela está encerrando. E, bem, ganhou o troféu HQ Mix em 2019. Foi a época que eu comentei sobre a revista. Em agosto de 2016, publicou a versão impressa dos cinco primeiros volumes. Foi financiado pelo Catarse. Enfim, entrem, conheçam. A revista tem 26 páginas. E o projeto está como meta tudo ou nada. Já bateu a meta. Até o dia 31 de janeiro é possível fazer o apoio. E a partir de R$ 20,00 mais o frete de R$ 7,50. R$ 27,50 vocês recebem Greg nº 6. E se vocês quiserem, tem esquetes e tal. Mas acho que o mais interessante, para quem não tem a série toda, é conseguir a série completa por R$ 77,00. E ainda vem um print junto. E R$ 77,00 com frete maior. Imagina R$ 13,00. R$ 90,00 vocês vão ter toda a série das seis revistas de Greg, o Contador de Histórias. É interessante esse apoio. E aí tem outros apoios com o Devorados, o sketchbook do Márcio Cotilar. Devorados também já fiz resenha aqui no canal. Saiu pela editora Draco. Enfim, conheçam. O projeto, a ideia é que ele seja entregue, previsto para março de 2022. Continuando para Crepúsculo Sentai, da editora Script. E aqui a proposta é mexer com o cenário do Super Sentai, como se os personagens existissem. Eles envelheceram, alguns mais velhos que outros. Eles estão espalhados pelo mundo e tem alguém que começa a matar essas pessoas. E aí a gente vai acompanhar justamente a investigação do que acontece. É bem legal essa proposta, principalmente dos fãs de Tokusatsu e Super Sentai. E o próprio desenho eu achei muito bonito. E vai remeter a um tipo de traço de mangá mais voltado para o Senen. É legal. Olha só essa cena. Que é uma das primeiras cenas bastante impactantes. E vocês já imaginam o que vai acontecer depois. Tem várias páginas que são mostradas aqui nessa página do Catarse. Nove dias, quer dizer, dia 3 de fevereiro termina o apoio. E a partir de aqui, R$ 49,00 com frete grátis. Então o frete já está incluído. É possível receber a revista com entrega prevista para fevereiro de 2022. É desaconselhável para menores de 16 anos. Dá para fazer o download das primeiras páginas do quadrinho. Para vocês lerem, sentirem o que vão encontrar em Crepúsculo Sentai. Mudando para Escafandro, Viúva Veneno da UB Editora. Na Ultimato do Bacon Editora. E essa é a série. O Escafandro é uma série bimestral. Onde quadrinistas nacionais adaptam contos clássicos da literatura. Ou personagens clássicos da literatura. Em interpretações, às vezes mais próximas, às vezes mais distantes do conto original. Revistas de 32 páginas. E eu estou gostando bastante de cada uma delas. A gente chegou a conversar com o pessoal do Sobrecapa, mas sobre outro assunto. Sobre o Universo DC. Lá no Multiverso 38. Depois a gente fez o podcast. A gente editou para o podcast do Fortaleza Quântica. Enfim, essa história tem os roteiros da Milena Azevedo com os desenhos da Germana Viana. O traço da Germana Viana é inconfundível. E vai tratar sobre... É uma história de mistério. E vai tratar sobre assassinatos em série. E serial killers. Ou lei de serial killers. O que pode estar acontecendo. O Viuva Veneno pode ser apoiado até o dia 6 de fevereiro. A meta flexível já foi batida. E a partir de R$ 18,00. HQ Física sem autógrafo. Com frete de R$ 12,00. Quer dizer, fica R$ 30,00. E agora a gente passa para Entrespaço de 2022 do Daniel Souza. Esse Entrespaço eu já falei no canal. Da versão... Da primeira versão que o Daniel Souza tinha lançado em... Ele conta aqui, acho que foi 2016... 2015... Alguma coisa assim. É uma revista que era pequenininha sobre um sci-fi completamente reflexivo. Sobre um astronauta completamente sozinho na Lua numa missão de resgate. Onde ele vai ter papéis bastante reflexivos. Bem, essa revista vai ter 42 páginas. Então ela está... É uma revista revisada e ampliada. A meta era de R$ 4.700. Já atingiu R$ 10.000. Até o dia 9 de fevereiro é possível fazer o apoio. E a partir de R$ 45,00. Com frete grátis. Para receber em março de 2022. E agora a gente passa para... Cotoco e o ovo da codorna do estúdio Armon. É uma história infantil. Que eu achei muito bonitinho. O traço. Toda a proposta. A proposta de história. Aqui ó. Cotoco e o ovo da codorna. É uma história em quadrinhos criada por Michel Veper. Um jovem prodígio da narrativa sequencial. Que vai mostrar o Cotoco querendo fazer amizade com a garota de quem gosta secretamente. Entretanto, se aproximar dela não é nada fácil. Pois seus amigos o desencorajam devido a sua baixa estatura. Bem, e aí vocês acompanham essa historinha. Eu achei a arte muito bonitinha. Você tem uma pegada... Você tem uma influência de mangá, sim. Mas principalmente de um traço meio estilo meme. Com alguns grafismos. Ao mesmo tempo, em determinados momentos, essa paisagem, por exemplo. Tem uma pintura extremamente detalhista, bonita. Que os próprios personagens parecem não estar fazendo parte da cena. Enfim. Eu achei muito legal. E é uma história infantil. Eu acho que vale a pena trazer, de vez em quando, umas propostas um pouco diferentes. Mesmo eu sabendo que eu não sou o público da revista. Ela tem 48 páginas, 14 por 21. E até o dia... Tem ainda um tempinho. Até o dia 20 de fevereiro ainda recebe o apoio. Já tem a meta flexível. Já bateu a meta flexível. Mas é sempre bom crescer cada vez mais a meta. Sempre dobrar e triplicar a meta. A revista pode ser comprada a partir de apoios de R$ 30. Versão PDF, versão impressa. Com frete incluso para todo o Brasil. Em maio. Com entrega prevista para maio de 2022. E agora a gente vai começar com os boneles ou semi-boneles. Começando com o fator Z da Editora Script. Como vocês podem ver na capa e pelo nome fator Z. É uma história de zumbis que saiu na Lei Story. Lá na Itália. E a Script é a primeira revista. A segunda história da Sérgio Bonelli. Que a Editora Script está trazendo. O projeto vai até o dia 29 de janeiro. Para fazer o apoio. E com R$ 69,00 mais o frete de 12. Ou seja, R$ 81,00. Vocês recebem essa revista que tem 100 páginas. Ela tem cento e poucas páginas. Em capa dura. Num formato um pouco maior. Ele vai lembrar um pouco que a Editora Trem Fantasma traz. Roteiro do Giovanni Galdoni. Com arte do Marco Bianchini. E a capa do Aldo de Genaro. É legal. Vamos ver como que a Script vai trazer esse material. Ela prometeu mais coisas da Editora Sérgio Bonelli. Brat, do Rodinério de Rosa. Já fiz um vídeo sobre a revista. Ele não é um Sérgio Bonelli. Porém, o próprio Rodinério. Ele é bastante influenciado. Pelo faroeste da Editora Sérgio Bonelli. Assim como outros faroestes. Assim como o Cineiro. Cinema, né? O faroeste que a gente vê no cinema e na série de TV. A história do Brat. A proposta é que seja feita em seis edições. É um projeto já antigo, dos anos 90. Que o Rodinério está trazendo de volta agora. Os desenhos do Moacir Martins com o Vinícius da Silva. E ele está entrando junto como um selo da Editora Saicam. Que já traz outros personagens e está trazendo cada vez mais revistas da Editora Sérgio Bonelli. De momentos diferentes da Editora Sérgio Bonelli. Eu li a história. Tem um vídeo específico sobre ele. Achei interessante. Achei a proposta bastante legal. E ele está numa meta tudo ou nada de 13.500. Então, nesse caso, como é meta tudo ou nada. Se não bater a meta, a revista não vai ser impressa. Então, peço para todo mundo que ajude. Que contribua para o Rodinério conseguir fazer esse lançamento. Na metade, 50%, até o dia 2 de março. Ele tem um tempo ainda. Vou falar dele mais uma vez em fevereiro. No vídeo de fevereiro do Catarse. Mas achei interessante trazer aqui. Para já chamar a atenção desse faroeste. Que não se passa no Brasil. Mas é um faroeste de um autor nacional. A revista a partir de R$ 35,00. Com frete. Ah, está indicando aqui. Com frete grátis para o Brasil inteiro. Como eu disse, são 80... Aqui, 64 páginas. Papel cartão. A capa papel cartão. Miolo papel offset. 17, 16 por 22 no formato mais parecido com a Bonelli. Aqui um pouco mais da arte. Bem, entrem, conheçam. Vale a pena. Vamos para Diabolique, Nicky Rider. Diabolique não é Bonelli. Nicky Rider é. Mas ambos são projetos do Editor 85. Que vem trazendo e vem fazendo alegria de vários fãs dos quadrinhos italianos em especial. E agora ele vai trazer o segundo volume de Nicky Rider. E mais um volume de Diabolique. Diabolique, mas num formato diferente. Ao invés da Diabolique mensal, que a Editor 85 costumava trazer. Aqui vocês veem o formato, o Diabolique. Ele tem um formato ainda menor do que o da Editora Sérgio Bonelli. Mas voltado para o formato de bolso. Existe toda uma proposta do porquê o formato de bolso. E eu tenho alguns vídeos no canal comentando sobre o personagem. Sobre como que foi o lançamento dessa revista lá na Itália, nos anos 60. Dura até hoje. Mas junto com o tempo, o personagem fazendo sucesso. Ele tem filme, tem série. Vai fazer filme. Mais um filme. Ele ganhou outros títulos. Outras revistas. E a grande Diabolique, num formato muito maior, é o que a Editor 85 vai trazer com 164 páginas. Bem, aqui vocês veem. Vocês podem comprar os dois, as duas revistas. Com frete de 17 reais. Aí fica 87 reais as duas revistas. Ou pode comprar as revistas separadas. Ou pode comprar todas as revistas do Diabolique. Todas do Nick Rider. E aí tem todo o catálogo da Editor 85 para vocês explorarem. Agora eu pedi desculpa para vocês. Porque o final do vídeo eu perdi. Acho que estava faltando bateria para o computador. Então ele cortou o final. Mas só para dar um encerramento. Eu estava falando sobre o Diabolique, Nick Rider. Conheçam o projeto do Catarse aqui da Editor 85. Vejam as cartelas de apoio que dá para explorar todo o acervo da Editora. E para finalizar, eu sempre falo sobre a Red Dragon também. Red Dragon que é uma editora que... Bem, ela já vem publicando faz um tempo. Em 2021 eles saíram do Catarse. Em 2020 teve bastante coisa da Sérgio Bonelli publicando pelo Catarse. No Catarse 2021 eles saíram do Catarse. Vieram para o site próprio fazendo várias prevendas. Mas o editor, ele passou, o Alex, ele passou por um grande problema que foi a Covid. Pegou muito feio nele. E, bem, meio que atravancou tudo que era da editora. Ele também fazia tradução. Então, as coisas estão mais atrasadas, por assim dizer. Nesse início do ano ele, inclusive, veio e soltou uma carta no próprio site. Onde ele anuncia que vai acabar as prevendas. Mas não vai acabar a editora. Na verdade, ele vai produzir... A editora Red Dragon, ela vai produzir a revista por completo. Tradução, né? Fazer os contatos e tal. Quando ela estiver impressa e estiver em estoque. Que vai ser lançada para a parte de venda. Para a parte do site deles. E, enfim. Vamos ver como que vai ser daqui para frente. Ainda está em pré-venda a última caçada do Mr. Novo, volume 2. Que já estava em pré-venda já faz um tempo antes. Antes de se agravar os problemas. De ter essa resolução. E também tem um acervo bem grande. Que não se resuma apenas aos quadrinhos italianos. Vale a pena conhecer. E é isso. Esse era o vídeo do Catar. Espero que vocês tenham gostado. Esses foram os vários projetos. É claro, sempre deixo alguns de fora. Eu tenho que fazer uma seleção. Porque não dá para falar de tudo. Se não, o feed fica impossível de grande. Mas tem muita coisa legal. É uma plataforma que vale bastante a pena conhecer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais. No RoboPest do Gal. Onde a gente fala sobre filmes e séries. Todos os dias com resenhas novas. Tem também o podcast. O Fortaleza Quântica. Um dia eu e amigos meus. Inclusive o Rafael do Multiverso 38. A gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos. Faz entrevistas. São episódios atemporais. Que vocês podem ouvir a qualquer momento. Então, procura o Spotify ou o Courage. Vocês vão encontrar. O link da Amazon me ajuda bastante. Mas esse específico é o Catarse. Que é o personagem principal. Então, entrem no Catarse. Conheçam essas editoras. Conheçam outros projetos que eu não comentei. Porque não vão terminar nesse próximo mês. Porque eu acabei pulando. Porque eu tenho que fazer uma seleção. Enfim, conheço o Catarse. Que vale bastante a pena. A gente... Bem, eu tenho sempre vídeos durante o mês. Mas no final do mês eu volto. Com o próximo episódio. Sobre os financiamentos. Fechando no Catarse. Valeu. Compartilhe esse vídeo. Para mais pessoas conhecerem a plataforma. Conhecerem esses projetos. Que eu acabei conversando. Mostrando para vocês. A gente se vê no próximo episódio. Bons livros. Bons quadrinhos. E bons jogos. E bons bons jogos. O que é isso?